Olha aí meu povo, depois diz que a máquina não é potente, olha, potência tem ele. Olha lá minha pesada da gota, olha, bate e derruba, olha para isso, olha, fica um pé de pau em pé. Ei, capoeirinho que vai-se embora, vai ver que derruba sajurema agora, derruba sajurema aqui pra tozão. E aí? 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 Máquina.